A transformação dos minerais está na essência dos objetos e do modo de vida contemporâneo. A mineração produz a matéria-prima presente em quase todos os produtos que utilizamos hoje e que vamos fabricar no futuro. E para a Anglo-América, a mineração existe para melhorar a vida das pessoas em todos os sentidos. No Brasil, produzimos minério de ferro em Minas Gerais e níquel em Goiás. Em 2014, o Sistema Minas-Rio foi inaugurado. Essa operação integra todas as etapas. Lavra, beneficiamento, transporte por mineroduto e embarque no Porto do Açú. Em Goiás, temos operações nas cidades de Barro Alto e Niquelândia, onde produzimos ferro-níquel, material utilizado para a fabricação de aços inoxidáveis. Temos como meta sermos líderes globais em mineração sustentável. Isso significa, por exemplo, sermos uma empresa que colabora com a construção de comunidades prósperas, com foco em educação e saúde, e com um meio ambiente saudável, buscando reduzir o uso de água e as emissões de carbono nas operações. E assim, com compromisso e transparência, oportunidades e possibilidades de crescimento são criadas para todos os municípios e regiões que hospedam nossas operações. Anglo-América. Mineração e pessoas que fazem a diferença. Olá, esta é a nossa usina de beneficiamento Minas-Rio. Aqui fazemos todos os processos de moagem primária até a flotação e o espessamento. Na moagem primária, temos duas linhas simétricas de produção que se interligam somente na última etapa do espessamento. E foi justamente aqui, na moagem primária, que o nosso time identificou um problema. Percebemos uma queda de produtividade de 50% durante os momentos de parada para manutenção dos moinhos primários, mesmo com os circuitos amontantes 100% disponíveis. Desta forma, não tínhamos flexibilidade operacional ou de manutenção, e então percebemos que era preciso fazer alguma coisa. Nossa equipe se reuniu, fizemos toda a etapa de brainstorming, fizemos, junto com o time de manutenção, uma interligação dentro do prédio da nossa moagem primária, e nesse ponto do crossover, nós implementamos uma tubulação e com válvulas. Através desse direcionamento e com as lógicas implementadas, nós fazemos a transferência do material de um lado para o outro, utilizando todo o circuito posterior à moagem, fazendo com que a nossa produção seja alavancada em 50% aproximadamente. Durante as paradas preventivas da planta, então, que acontecem ao longo do ano, nós temos a opção de rodar esse circuito, além também de, em momentos de manutenção, das manutenções corretivas dentro da planta de beneficiamento, nós também utilizamos esse circuito. Essa foi a ideia do trabalho, fazer um cruzamento entre as linhas de produção que possibilitem a transferência de um fluxo de um lado para o outro. Os ganhos obtidos com esse trabalho foram extremamente satisfatórios, aonde que, dentro do próprio grupo Anglo-América, podem ser replicados. E após a utilização desse trabalho, vimos oportunidades em outras etapas do nosso processo, como a remoagem, que poderiam aumentar a flexibilidade operacional da nossa usina de beneficiamento. Logo, traçamos as metas. Reduzir as perdas de produção em aproximadamente 0,57% ao ano, o que equivale a quase 127.266 toneladas. Maior flexibilidade operacional e de manutenção e aumentar as taxas de alimentação da moagem. Assim, desenhamos o nosso plano de ação. Além de interligar a conexão entre as linhas, era preciso treinar todas as equipes operacionais, criar lógica para a dosagem de insumos, com base na divisão de materiais, desenhar o nosso plano de manutenção e, claro, planejar todos os testes necessários para a avaliação do novo funcionamento. Com a ligação entre os dois distribuidores, por meio de uma tubulação simples e de aço comum, o nosso processo de crossover entrou em funcionamento. Logo de cara, os primeiros resultados foram impressionantes. alcançamos a nossa meta de redução de perda de produção em 144%. E os excelentes resultados não param por aí. De acordo com os nossos tempos de manutenção preventiva e corretiva, a perda de produção evitada só em 2021 foi de 677 mil toneladas. Com isso, evitamos uma perda financeira de aproximadamente 605 milhões de reais em 2021. O projeto fez tanto sucesso que vimos que conseguiríamos aplicá-lo também no processo de remoagem. Depois de visto tanto sucesso que fez a implementação na moagem primária e o potencial que teve em relação aos ganhos, a gente inicialmente esperava um ganho associado a manutenções preventivas e, em função de uma vulnerabilidade no nosso moinho primário, a gente teve vários ganhos em função de manutenções corretivas. E vimos que isso tinha um potencial muito grande dentro da nossa planta e resolvemos buscar alternativas para a padronização. Avaliando bem o nosso processo, vemos potencial de fazer isso também na remoagem, onde temos linhas separadas e o crossover permitia fazer a divisão desse fluxo da flotação em remoagens das duas linhas. Isso foi padronizado e a gente consegue, também em momentos de manutenção, fazer uso de 16 moinhos para uma mesma linha ao invés de fazer uso de 8, como é previsto no projeto. Isso deu uma possibilidade de aumentar a produtividade na alimentação da planta, bem como melhorar a recuperação na flotação da usina. O projeto da área de remoagem foi desenvolvido e os ganhos estão sendo capturados durante este ano de 2022. Nós também fomos reconhecidos por essa entrega. Participamos do segundo Fórum Solucione Online Minério de Ferro e ficamos em primeiro lugar no Seminário Regional e também em primeiro lugar no Seminário Integrado Anglo-American Brasil. Mineração e pessoas que fazem a diferença. Crossover! Queremos deixar um agradecimento especial ao nosso time, que se dedicou em desenvolver esse projeto incrível e a você que nos acompanhou até aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto